Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Lançado em junho, o Plano Brasil Sem Miséria, que pretende tirar da extrema pobreza mais de 16 milhões de brasileiros, acaba de completar seis meses. Desde junho, o Brasil Sem Miséria já localizou 407 mil famílias que vivem em situação de miséria. Assim, a busca ativa, a estratégia central do plano, atinge mais da metade da meta de localizar 800 mil famílias extremamente pobres até 2013. As famílias foram incluídas no Cadastro Único de Programas Sociais. Dessas, 325 mil já estão recebendo o Bolsa Família. Sobre esse assunto, eu converso com Rômulo Paz, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Débora. Um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Muito obrigada pela sua presença. Quais são as principais conquistas do Brasil Sem Miséria nesses primeiros seis meses? Nós podemos resumir em três grandes conquistas. A primeira é justamente a busca ativa, conforme você acaba de citar. Nós temos hoje estimados 800 mil famílias que não têm acesso a grande parte dos programas do governo, inclusive o Bolsa Família. Então, nós precisávamos encontrá-las, montamos uma estrutura para isso, tivemos já um resultado muito positivo, como você chamou a atenção. Então, essas famílias passam a ter acesso a um conjunto de programas, a começar do Bolsa Família. Uma segunda estratégia importante é que isso só se realiza se as prefeituras e os governos dos estados participarem. Então, nós fizemos pactuações amplas envolvendo todos os estados e já temos, inclusive, uma parceria forte com oito estados e o Distrito Federal. Depois eu vou dar mais detalhes sobre isso. Porque é preciso ter uma estrutura poderosa, de modo que a gente possa articular os programas e possa achar as pessoas que justamente necessitam desses programas. E, por fim, começamos a fazer muitas modificações nos programas governamentais para que eles estejam mais adequados às necessidades dessa população. E por que exatamente é necessária essa participação de estados e municípios? Qual é o papel deles? Como que eles conseguem ajudar o governo nesse trabalho? De duas formas. Os municípios são quem realiza a política de fato. Ou seja, na ponta, na educação, na saúde, na assistência social e mesmo várias ações de inclusão produtiva são feitas nos municípios. Os estados têm um papel fundamental, não apenas na questão da segurança pública, por exemplo, mas também coordenando as ações dos municípios para que nós possamos potencializar as ações desses municípios. Para que os municípios, em vez de concorrerem um contra o outro, possam atuar de forma sinérgica, de forma coordenada. Outra questão importante é que tanto os estados quanto os municípios têm políticas próprias. Por exemplo, políticas de complementação de renda. Assim como nós temos o Bolsa Família no plano federal, alguns estados têm programas específicos de transferência de renda. Então é muito importante que nós possamos conjugar esforços para que as famílias sejam atendidas da melhor maneira possível. Então, por exemplo, nós temos uma parceria com oito estados, mais o Distrito Federal, incluindo o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, que são os maiores estados do país, tanto do ponto de vista econômico quanto de população, que possuem transferências de renda fazendo uma ação conjugada. Então agora nós temos um único programa de transferência de renda nesses dois estados, onde o governo federal, através do Bolsa Família e esses estados, a partir dos seus próprios programas, atendem as mesmas famílias e somam os seus esforços para que o rendimento da família seja melhor. Isso facilita muito, né? Facilita tudo. Facilita tanto a relação dessas famílias com os vários programas, mas também permite que o rendimento da família seja melhor. O senhor citou o Bolsa Família. O que mudou no Bolsa Família? Nós fizemos várias mudanças no Bolsa Família. O primeiro, em relação ao valor da transferência média, que era de R$ 96,00, agora de R$ 120,00, o que melhora a situação financeira da família. Uma segunda mudança também muito importante é que o número de crianças consideradas para o recebimento do benefício variável, que é um benefício de R$ 32,00, passou de 3 para 5 crianças por família, menores de 15 anos. Isso fez com que 1 milhão e 300 mil crianças passassem a receber o benefício, esse benefício de R$ 32,00, então, que não recebiam. Uma terceira mudança importante é que as gestantes e nutrizes, ou seja, eu estou falando cerca de 93 mil nutrizes, as mulheres que estão em fase de amamentação, portanto, nos primeiros seis meses depois do nascimento da criança, mais de 25 mil gestantes passem a receber o benefício variável, esse benefício de R$ 32,00 que eu me referi. Por fim, uma mudança importante. Antigamente, quando a família não precisava mais do benefício, ela devolvia o cartão. Nós observamos que quando ela devolvia o cartão, depois, se ela, por uma situação de desemprego, uma vulnerabilidade, colocasse ela na condição de precisar do benefício novamente, ela ia para o fim da fila e podia esperar meses para receber o benefício de volta. Nós alteramos isso. Agora, a família não precisa mais devolver o cartão, basta ela comunicar que ela não precisa mais do benefício, o benefício então passa a ser suspenso. Agora, se ela voltar a precisar em função de alguma dessas situações que eu citei, ele é imediatamente reativado, então a família tem uma proteção mais rápida restituída. Isso é muito importante, porque às vezes a família fica com receio, não precisa mais, fica com receio de tirar e depois tem que voltar para o fim da fila no eventual desemprego, alguma coisa do tipo. E aí fica já no meio, está ali, já consegue automaticamente retornar, receber novamente o benefício. Perfeito. Aliás, o benefício de Bolsa Família tem exatamente esta vocação, que é a proteção social para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica. Agora, com relação à agricultura familiar, também tem novidade? Muitas. Muitas, porque é o seguinte, a situação da condição de vulnerabilidade econômica no campo e na cidade são muito distintas. A forma com que as pessoas se organizam para trabalhar no campo, geralmente a família se organiza para a atividade de produção agrícola. E o que falta a essas famílias? Em primeiro lugar, tecnologia para a produção. Elas conhecem pouco a técnica adequada para produzir numa condição específica, um determinado microclima, numa condição ambiental dada. Uma segunda questão, dificuldade de acesso ao crédito e acesso a recursos financeiros para que elas possam comprar insumos para a produção. Outro problema, água, que pode ser um problema muito grande, um problema, pelo menos no semiárido brasileiro, cerca de mil municípios brasileiros com um problema grande, mas também envolve outras partes do país também, com problema de acesso à água, que é necessário também para a produção. E, por fim, sementes. As sementes e a Embrapa têm uma grande competência na produção de sementes adaptáveis ao solo brasileiro. E era importante, então, a gente juntar essas pontas. Então, o programa, na verdade, ou seja, os vários programas que a gente está apresentando para essas famílias, elas contemplam todas essas dimensões. Assessoramento técnico, água, semente, fomento, fomento financeiro, que nós estamos repassando R$ 2.400 em dois anos, em parcelas de cada seis meses. O primeiro é sempre no valor de R$ 1.000, para que as famílias possam comprar os seus insumos e produzir. Estamos fazendo também, garantindo acesso à água, através de um programa, são 800 mil cisternas, onde elas possam ter água para consumo próprio e também água para produção. E também é muito importante o acesso à semente crioula produzida pela Embrapa. Então, esses são os nossos insumos para a produção. Agora, uma situação específica na Amazônia brasileira, nós temos o Bolsa Verde, que é uma outra estratégia, uma estratégia de conservação da floresta, da qual a família passa a ser remunerada para conservar a floresta. São R$ 300 a cada três meses, onde a família se compromete, e isso é fiscalizado através de uma estratégia, tanto de imagens de satélites, quanto visitas em loco, para que as famílias possam conservar a floresta e, portanto, conservar um bem da humanidade. Veja que nós já temos 9 mil famílias incluídas no programa Bolsa Verde e atingiremos, em breve, 18 mil. Essas políticas públicas são essenciais para o bom desempenho da agricultura familiar, né, secretário? É fundamental, porque muitas famílias ainda têm uma atividade agrícola muito limitada em função da dificuldade de acesso a esses meios de produção e também da tecnologia de produção. Agora, uma outra coisa também que é muito importante é que o papel desse assessoramento técnico para a atividade agrícola, ele também tem que contemplar uma outra dimensão. As famílias têm outras necessidades, como, por exemplo, o abastecimento de água, saneamento básico, escola para as crianças, atendimento de saúde. Então, portanto, é importante que esse técnico combine tanto a sua competência, a sua capacidade em transferir tecnologia e aconselhar a família, como aumentar a produtividade, mas também observe as necessidades da família e encamine a família para que a família possa ter acesso aos programas da qual ela tem direito, inclusive. Então, dá para a gente deduzir que a inclusão para o trabalho vai ser o forte em 2012? Também. Agora, sempre combinado. Porque o que faz com que se trabalhe em uma condição melhor é aquilo que nós acumulamos ao longo da vida. Escolaridade, qualificação técnica, saúde. Ou seja, na verdade, é um conjunto de ativos que nós temos que nos permite nos inserir no mercado de trabalho de uma forma mais adequada, de uma forma mais competitiva e de uma forma mais satisfatória para nós. E orientação e créditos para que essas famílias possam realmente conseguir um bom desempenho, não é, secretário? Exato. Agora, esse é o circuito rural. O circuito urbano é muito distinto. O circuito urbano, e aí nós temos uma estratégia distinta para a população urbana, ela implica qualificação, escolarização e também intermediação para o trabalho. Então, é uma estratégia onde a gente possa aumentar a escolaridade, sobretudo mais educação, mais escola para as crianças. Aí são 5 mil escolas foram selecionadas para o programa mais educação do MEC, que é justamente um atendimento à criança em tempo integral, escola em tempo integral. Além disso, nós temos um amplo programa de qualificação profissional que vai chegar a ter um milhão e meio de trabalhadores, justamente qualificando para uma inserção melhor no mercado de trabalho. E também um trabalho com a rede do Ministério do Trabalho, de intermediação para o trabalho. Agora, é importante não só articular o setor público, mas também o setor privado. Então, estamos em uma parceria muito importante, muito intensa, tanto com o setor da Constituição Civil, quanto a área de supermercados, para justamente a absorção dos produtos ou da mão de obra oriunda do Plano Brasil Sem Miséria. Secretário, muito obrigada por sua entrevista e por ter vindo aqui e prestar esses esclarecimentos. Débora, o prazer foi meu. Eu conversei com Romulo Paes, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome sobre o Plano Brasil Sem Miséria, que pretende tirar da extrema pobreza mais de 16 milhões de brasileiros e que acaba de completar seis meses. Se você quiser mais informações, é só acessar pela internet www.mds.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada pela sua companhia e a TV do Governo Federal.